E aí, pessoal, beleza? Eu estou aqui para deixar meu feedback, a pedido de vários amigos lá do Instagram. Estou aqui para falar um pouco da minha experiência com o curso design gráfico para a Social Media. Eu estou design gráfico há mais de dois anos. Em determinado momento da minha vida, eu senti a necessidade de aprimorar os meus conhecimentos como designer, de avançar. Foi então que eu conheci. E aí, eu conheci o curso design gráfico para a Social Media e adquiri esse curso. Acontece que tinha um pouco de acesso e realmente trazia um conhecimento, uma qualificação mesmo que pudesse me ajudar a avançar. E eu quero te falar um pouco mais sobre isso. Se você também tem interesse em adquirir o curso, quer acumular seus conhecimentos, quer ou quer aprender dos velhos designs gráficos. Eu quero te falar um pouco da minha experiência para ajudar também a tirar essa dúvida. Então pessoal, o curso, ele disponibiliza acesso à vitalícia. Esse tudo é porque, enquanto o curso existir, você tem acesso a ele, de qualquer lugar. Basta ter um internet, um telefone, um computador para estar tendo acesso ao material. O curso é um certificado em adquirem o seu material. Isso significa que eu tenho que dar uma prova. E dizer que é a dica que você está passando e o prato está passando para exercer a função de design. O curso também disponibiliza mais de 70 aulas utilizadas, ou seja, aulas práticas e adjetivas. E vão te ajudar ainda mais facilitando na hora da aprendizagem, de forma prática e rápida. Além de todo esse material completo, capacitado, o curso também disponibiliza um bônus incrível. Então vamos falar um pouco sobre esse bônus, que é mais de 40 artes prontas. Artes para te ajudar a se inspirar, te ajudar a dar o passo certo no momento de criar essas primeiras artes. de criar algo com criatividade e de forma profissional. Também traz mais de 30 gradientes modernos. São aquelas artes que tem variações de tonalidade, de coros, e que estão bem em alta uso. Traz mais de 60 tipos vetores, que são utilizados aqueles templates, bastante dados, dentre sites em fota, em blogs, páginas de Facebook, entre outros. O curso também te dá uma planilha de custos para te ajudar a trabalhar de forma justa e de uma forma que a gente traz um retorno significativo ao seu primeiro trabalho, tá? Para você não se perder aí na hora de elaborar os valores de cada serviço. O produtor criou essa planilha, faz tão limita para você e adquiriu o material. Mas aqui embaixo na página oficial tem alguns relatos, né, de pessoas que assim como eu, contando suas experiências e como foi essa experiência, né, dando esse feedback aí de como foi a experiência com o produto, tá pessoal? O produtor disponibilizou sete dias, garantia de sete dias para você solicitar o emboço. Então, é isso pessoal, eu tive uma experiência muito boa, trouxe uma catástica planal para mim, trouxe realmente o que eu precisava, né, além de técnicas, ele vai ensinar também o produtor, né, o Bruno Patricio, que estava muito estacro, é uma área, né, que tem sido mundialmente aí, jogando treinos na área, então ele desenvolveu uma técnica que ajuda a criar com profissionalismo e criatividade. Gostei muito, trouxe realmente o que eu procurava, tá bom? Aí o Ricardo, muito importante que eu tenho que deixar para vocês, é, pessoal, compre a pena no site oficial, tá bom? Não investe para comprar no Facebook, no mercado livre, tem um grupo de site, né, então, porque você pode estar sofrendo um golpe, então, tem vários relatos de pessoas que sofrem um golpe, que compram e não tem acesso ao produto, então, fica aí a dica, tá bom? Então, só temos no site oficial, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link do site oficial. É isso, galera.